Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. O fenômeno Bolsonaro abriu essa lacuna, tu tirou as palavras da minha boca quando tu falou no Bolsonaro, porque ele é de um partido muito pequeno e a inteligência na campanha mudou hoje. Não é só TAPES, é muito característico que a gente visitar de casa em casa, oferecer teu projeto, isso é muito tradicional. Mas hoje a grande massa tem internet, a grande massa são abastecidos por vídeos, fake news até, mas muito esclarecido por essa via nova. E eu tenho certeza que vai ter mais de três ou quatro candidatos, porque pelo que a gente vê aí, todo mundo se acha com chance de ser. E ninguém pode tirar o direito dessas pessoas de pensar diferente. Talvez aí venha o processo todo que eu lovo muito, que é a renovação que tu sente, entendeu? Essa vontade das pessoas do grupo de se colocar nessa posição, dessa cadeira que eu estou hoje, honradamente. E agradeço a Deus a cada minuto que eu tive essa chance, porque tu te torna uma pessoa diferente no momento que tu está lá dentro, sentado em cima dela. Porque tu pensa que tu resolve tudo. Tu pensa que tu pode resolver tudo. E aí no momento que tu vê, que tu tem poder de discricionário, de dizer assim, bom, eu posso fazer isso. Que nem eu estou fazendo agora. Eu estou tomando um pênalti ali de dizer para os meus apoiadores, para aquelas pessoas que me elegeram, dizer assim, não posso dar isso agora. Mas eu posso contribuir do meu bolso um pouquinho para nós fazermos diferente. Porque nós somos atendidos no serviço público, entendeu? Então, no momento que tu está ali naquela cadeira escolhendo alguma coisa diferente para fazer, tu vai colher os louros para aquilo que tu fez, uma camada, que às vezes é bem pequenininha, mas é desassistida. E tu toma o pênalti de 99% da população que não entende aquilo. Só vai entender sentado lá. Eu te digo isso. Eu pensava que conhecia. Porque eu estava muito próximo do outro prefeito. E eu vivia lá e achava que eu podia fazer diferente. Quando eu chego lá, pego uma máquina velha, enrejecida, um processo que não anda, demora, e que tu vai aprendendo e que daqui a pouco tu tem que ter o tempo daquele processo para realmente ela ter um período de validade para ser efetivado. Não é fácil. Mas eu te digo, vai ter mais candidatos, com certeza. Isso é salutar. E eu acho que a democracia precisa de gente boa dentro do processo, que queiram entrar dentro do processo. Tem muita gente boa que quer entrar, mas às vezes tem medo de entrar. E as coisas vão modificando nesse sentido. Eu acho que não dá para abandonar. Os bons não podem abandonar. Porque senão os ruins tomam conta. E essa sensibilidade a gente tem que ter. Tem que estar o olho vivo, porque eu não era candidato. Eu, seis meses antes da eleição, eu não era candidato. Quando eu vi, me tornei candidato, ganhei a eleição de um tradicional candidato, que era muito difícil de ganhar. A minha eleição primeira, eu sempre considero que foi a mais difícil de ganhar. A segunda fatiou e eu tinha o cálculo pronto, seis meses antes da eleição. Pergunta para o Carancho, li para o Carancho, acho que eu só adivinho. Não, eu dei a quantidade de votos para o Carancho e acertei. O cara, até hoje, me pergunta como é que eu sabia seis meses antes da eleição. É cálculo. Tu vê como você vai se configurar as coisas e, claro, tu ajuda. Se tu acredita num número, eu acredito em ganhar na Mega Sena. Eu vou acreditar que aqueles números vão sair. É por aí o negócio. Então, tá, prefeito. Te agradeço o bate-papo, essa manhã de sábado aí. Falamos de vários assuntos importantes e, quem sabe, a gente passe a ter um hábito mais costumeiro de ter, seguidamente, um bate-papo para falar de política, de assuntos que envolvem a nossa cidade. Muito obrigado. Tá, Jair. Eu que agradeço o espaço aqui, para esclarecer para as pessoas muitas coisas. Eu acho que esse espaço aqui, tanto aqui como a rádio, são peças essenciais para a transparência, para saber o que a gente faz com o dinheiro público. Muito obrigado.